Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje é dia dos namorados e é por isso que eu tô com a minha namorada aqui Princesa Penélope Peixe, eu adoro esse nome, mano, olha isso, que esses lábios, que mulher perfeita Eu acho inacreditável as pessoas ficarem pagando pau pra Chun-Li, tá ligado? Quando a gente tem isso no... Mano, desculpa, desculpa, eu me exaltei um pouco O vídeo de hoje é especial e ele tem que tá saindo no dia dos namorados por dois motivos e eu já explico ele pra vocês Vai ser um desafio da hora aqui, mas antes de qualquer coisa já deixa o seu gostei E Code... Oh, cadê meu Code? Code Daddy que tô assim, você vai ganhar uma princesa, eu tô falando pra você Vamos jogar que o desafio de hoje é da hora Seguinte, esse vídeo tá saindo no dia dos namorados porque eu vou usar dois amores meus aqui Um, é a Princesa Peixoto e dois, eu vou ser obrigado a pegar todas as barretes que eu achar Tipo assim, se eu chegar no fim da partida e eu achar cinco barretes, é isso, nosso loot vai ser cinco barretes Não vou usar shotgun, não vou levar cura, só sniper, é barret e é isso Quer dizer, é só barret a partir do momento que eu achar cinco barretes, né? Por enquanto tá liberado a usar qualquer coisa O cara aqui, hein? Amigo! Tchau! Olha o clometinho, isso aqui é estranho, né? Tem um cara aqui, hein? No... Ai! Como? Tchau, tchau O jogo não deu uma barret pra gente ali, calma aí, eu tenho que ir atrás de barretes Pior que isso é realmente um saco, né? Tipo assim, às vezes você acha muita barret, às vezes não Ó, eu deveria pegar, mas eu não tenho chave Ó, tem um carro aqui Amigão, tá de brincadeira Ai! Meu Deus Eu tô... Ei! Eu tô levando de todos os lugares Pera, eu posso chegar assim ali, ó? Eu não sei jogar, tá ligado? Au, eu vi barret, eu tô indo Tô indo Come peixe aqui O cara tá aqui dentro, né? Au O cara tem duas barretes? Cadê, cadê, cadê? Mano Pera Isso, vai lá Tum Uh! Morreu Calma aí, será que eu já vou pegar duas barretes aqui? Ó, pegamos uma E tem outra aqui Tá Então tamo com duas barretes Calma, eu tenho chave agora, né? Aqui tem... Eu vou ter que pegar essa barretes E o que que é isso? Eu tô com três barretes agora Tá, então a nossa única arma que não é uma barretes É a nossa shotgun Pera, se tiver sniper aqui Nossa, que bom que isso não é uma barret, velho Tá bom Será que vai vir barret aqui? Eu não acredito Eu vou jogar só de barret mesmo Pera, ou será que eu tiro o healing? Cara Eu vou tirar o healing Desculpa, desculpa É que, mano, eu preciso ter uma arma que serve pra perto Legal que eu tô com tudo isso de barret e não dei um tiro ainda A real é que agora eu tô com medo até de lootear Porque se eu pegar mais uma barret, ferrou total Nossa, será que eu vi... Mano Vamos lá Talvez eu tenha que jogar com cinco barretes e é isso aí E... Tá Não tem nenhuma barret aqui Eu quero fazer acontecer Ao mesmo tempo que... Eu não quero que aconteça, tá ligado? Tem cara aqui Mano Eu chutei o cara Não Sai Sai Eu sou um merda O que que pega, Zé? Beleza O cara deve tá vendo meu loot Tipo assim Como assim você tem 50 barretes? Tá, essa não valeu É que, pô, a gente pegou as barretes tudo junto Tem que ser uma de cada vez, né? Pera O cara vai pegar mais uma barret Mano, você não tá no desafio não, tá bom? Não precisa Tá, agora vai funcionar Vai Nossa, pensei que era uma barret, mas não Oi Sério? Sério que você não tá me vendo aqui? Ó o maluco ali Tá Ó Putz Os caras nem tá me dando dano Nada de barret Tá aqui, né? Não Tem uma barret aqui É o que eu tô vendo Pera, mas tem pessoas aqui E aí Tá louco? Tá maluco? Ó, já pegamos nossa primeira barret É isso Tem que ser uma de cada vez Ó o cara ali Pera Não é possível que isso é real, né? Tinha barret? Não tinha barret Tá bom E é isso, mano Não quero roubar não, tá bom? Eu preciso checar o loot de todo mundo Pera, eu ouvi gente usando o zipline Ó o cara ali Pera, 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 pera Oh Amigão, onde você tá indo, hein? Au Vem Pode vir Nossa, essa SMG O recoil dela é incrível, mano Tá, esse cara também não tinha barret Eu acho que limpamos aqui, baluarte Só vambora Em busca de mais barret Quantas vezes será que eu vou falar barret nesse vídeo, né? Eu já devo ter falado umas 500 Au Já tô Ai, 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 ai Amigos, senhores tão maluco, hein? O cara ruxou Ha Bonitão O que? O cara tá me dando mó dano Que isso? Olha a shotgun que ele tem, né? Brincadeira Nossa, ele chegou mó rápido em mim aqui, mano E tá, ó Ele também não tem barret Caramba Isso Ai, 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 ai É muito difícil Usar esse SMG Pera Tem um cara ali Mano, esse cara tinha um kit que eu quero, hein? Mas Eu vou ruxar Ah, ele tava atirando no bote Ok Muito, muito bom Ó, aqui não tem barret pra gente pegar Esse cara aqui também não tinha Au Tô ouvindo barret Aqui o cara Pera, 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 pera Fica parado Eu sou um lixo Completamente lixo Você é muito ruim também Mano Por que que tem tanta gente aqui? Eu tô no meio dos caras Eu tenho que dar um HS em alguém, hein? Ferrou Vem, coloca a cabeça aí Parabéns, Eren Muito obrigado Você tinha barret? Você não tinha barret? Prefiro essa e esse MG aqui Cadê o outro? Cadê esse homem? Ele vai ter que andar Na verdade, eu acho que eu vou andar Será que ele tá ali? Com certeza ele tá ali, né? Tem barret pra comprar aqui? Hum, não tem Ia ser muito louco se ainda tivesse aquele perk Que adiciona uma bala no seu sniper, né? Tipo, eu tá com cinco snipers A gente ia ter dez balas, mano Olha, eu sei fazer matemática mais ou menos Opa, tem gente aqui, hein? Pera, o cara tá aqui embaixo no cofre? É isso mesmo? Mano, eu vou ter que rushar Toma, 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 toma Que o cara tá rushando aqui Caraca, moleque Isso foi inesperado, tá? Ele também não tinha barret Mas talvez tenha aqui Não Tchau, tchau, cara Tchau, tchau Opa, temos uma barret Eu vou tirar a shieldão Tamo com duas barret Você tá brincando Você tá brincando? Cara, o quê? O quê? O quê? Tipo, muito o quê? Eu não sei O cara tá rushando aqui O cara que eu matei Não tinha barret Aí Mano E aí? Você é horrível, vai Eu vou rushar em você Olha, ele tomou na coisinha Ó Nem ferrando Nem ferrando Mano Nem ferrando muito Quê? E aí, Clara? E aí? Nossa, foi muito bom Eu ter acertado a snipada nele Nela, né? Foi mal, Clara Cadê? Você tinha barret? Nossa, olha o que ela tinha Na moral, hein, Clara Na moral, minha amiga Mano, eu não tô deixando Nenhuma barret pra trás, né? Eu acho que eu peguei tudo Aqui não tá vendendo Mano, tá em falta As barret, minha Não que eu esteja reclamando, né? Porque uma SMG é necessária Olha onde fechou Todas essas árvores gigantes Tá ligado? Isso vai dar errado Olha, mó difícil De enxergar as pessoas aqui Tá, fechou pra cá Nossa, eu abri aqui E vi uma barret Ufa Que bom Eu arrisquei aqui, hein? Só tem mais dois caras vivos Mas, tipo, esse lugar É muito ruim pra fechar Pera, como que eu vou pra safe Aqui, tranquilo, hein? Eu tô... Tem um cara atrás de mim Mano Mano, mano, mano Cadê ele? Au Morri Morri muito Morri muito Pera, talvez não Se eu ser inteligente, ó Usa isso Tá suave Não tá tão suave assim, não Eu não consigo correr Pera Tá suave Olha esse healing Me salvou Eu estando na storm, tá ligado? O cara andou pra frente Achei uma barret Eu vou ter que pegar Peguei Eu não... Uau Olha o tanto de dano Que eu tomei Pera, agora como eu tomei o healing Eu posso pegar minha SMG de volta Pera Corre Isso Usa as coisas Mano, mano, mano Espera, minha gente Ó o cara aqui Toma Espera, deixa eu tomar isso Caso ele rushe Ó Ai, que bom, velho Pera, se tinha a barret Não dá pra ver Eu não consigo andar Quando eu... Sei lá Bom, pegamos várias barret aí, né? Muito bom Valeu, gente Feliz dia dos namorados Pra todo mundo Que ama a barret É uma princesa peixoto Deixa seu like Code Dereckito na loja, tá bom? Me ajuda demais mesmo E TikTok, Twitter, Instagram É tudo Arroba Dereck Nos segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau